Música É, tava tudo muito certo Muito perfeito Até que deu ruim Glé, 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 glé Ah, eu fui pra lá Quebrou a barra da direção Da jardineira Barro de Arara E a gente está no meio do nada Só falta chover Agora Essa maneira de estar indo embora Tá tranquilo O off tá à mão Água tem Não tem banheiro Eu tô aportada pra fazer pipi Tá dando vontade de c*** Quero fazer xixi Eu vou subir ali Sentar, tomar minha água A gente pode pegar carona nele Filma aí O cara foi até pra outro lado Deu ruim mesmo Maluco Quebrou a barra de direção do pau de arara No meio do caminho E a gente tem hora Pra pegar o avião Pegar o ônibus e depois pegar o avião Deu ruim E a gente no meio No meio do sertão A barra de direção Velho, mostra a barra A gente vai tentar amarrar Velho, mostra a barra Cuidado pra mim Não atolar na areia Não sei o que aconteceu Mas deu ruim Não sei se vai ser consertado Não sei Tamo aqui no meio do nada Tá dando carona Não sei 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 Só riu Deu ruim Maluco Só anda carro sem Mostra Tipo 4x4 Ou esse caminhão O Cliozinho aqui nem pensar E agora? Agora vamos ficar aqui, Matheus E agora, Matheus? Soltou a peça É, soltou a peça E agora? Agora o pneu furou Ah, meu Deus E agora? Como é que eu vou chegar lá em Fortaleza? A gente vai ficar aqui o dia inteiro Ah, é? Só que não O avião vai para casa E agora? Terminal de ônibus E agora? Nós precisamos E do terminal de ônibus? Que elas estão indo pro terminal de ônibus Vai depois do aeroporto? Vai depois do aeroporto? Vai depois do aeroporto Vai depois do aeroporto Vai depois do aeroporto Depende do tempo Tudo depende do tempo que nós vamos aqui Sim, mas ele vai para o aeroporto Sim, ele vai para o aeroporto E no aeroporto Eu queria chegar Você sabe? Quando deve chegar a previsão no aeroporto? Se der tudo certo 9h30 10h 10h 9h30 Beijo Já é Vamos beber um marafo Vamos beber um marafo Eles dão um close no chão Eles beberam um marafo Pinga 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 brasileira Vamos embora Se tudo der certo Relaxa que está tudo certo Se tudo der errado, relaxa que está tudo errado O problema agora é achar o office Mostra como é para subir aqui Beleza Você vê que é Tipo assim Doni na área, mostra para Doni na área Isso aqui É uma tecnologia nova Uma tecnologia nova europeia De como subir em um caminhão Vê assim para pegar tudo Vamo lá vai Primeiro passo Assim Acho que não vai Acho que vai dar ruim Segundo Sendo inusitada Olha isso Nossa jardineira parada Aí vai Dá um panzinho Maluco bebendo e pioca A gente joga no gargalo O gringo e as outras gringas jogando Jogando cartas ali do mato E a gente está parado E a gente está parado aqui a mais de 3 horas Deu para filmar hoje Filma a garrafa ali ó Agora vai Olha o galão Agora Agora Pronto Eu vou deitar no banquinho ali dos Os formigueiros aqui Eu vou deitar no banquinho do pau de arara Tirar um ronco ali depois do almoço Obrigada Ai meu céu é o limite Tchau Tchau Tchau